Hello people! Tudo bem? Hoje eu tô aqui pro terceiro desafio Melius. Pra quem não conhece, o Melius é uma plataforma de vendas, um site onde você compra nas maiores lojas online do Brasil e eles devolvem parte do seu dinheiro. E o Melius promoveu esse concurso. Esse é o terceiro e último vídeo da etapa seletiva. O primeiro e o segundo desafio já estão no meu perfil. Pra votar em mim é super fácil. É só clicar no primeiro link que tá aqui embaixo. Você vai entrar no meu perfil do desafio e é só clicar em votar. E esse desafio é um DIY, do It Yourself. Um faça você mesma. E eu tenho que fazer um presente pra uma pessoa que eu amo muito, inspirado nessa pessoa e entregar pra ela e fazer uma surpresa, enfim, um presente inesperado. Como todo mundo sabe, eu sou fotógrafa e pra mim a fotografia é a minha vida literalmente. Então o meu DIY não poderia ser diferente a não ser com fotos. Eu decidi fazer então um scrapbook pro Renato, que é meu noivo, com algumas fotos da infância dele e alguns momentos com o pai dele, que infelizmente faleceu há pouco tempo. E eu decidi homenagear tanto o pai dele e tanto ele, pra quando eu sentir saudade, ele ter uma carta de corações onde ele pode relembrar os momentos bons que ele viveu junto com o pai dele e com a mãe dele. E coloquei algumas fotos nossas também, de alguns momentos nossos. Fotos que ele me deu e eu dei pra ele. Eu coloquei todas dentro dessa caixa, pra ele saber que eu tô sempre de lado deles, pra chorar sem fazer uma risada. E que estamos juntos nessa vida pra sempre. E como eu e o Renato se conhecemos por causa da informática, por causa de uma placa mãe, eu decidi fazer na abertura do scrapbook da caixa de reconduções, um te amo escrito com letras de teclado, porque tem tudo a ver com a nossa história. Essa é uma ideia muito legal pra você presentear quem você ama, pode ser a sua mãe, a sua amiga, o seu anjo, o seu marido, namorado, enfim. E não precisa ser uma retrospectiva da vida da pessoa, pode ser somente fotos que vocês passaram de momentos legais juntos, e fazer essa caixa de recordação. Então, se você quer aprender a fazer scrapbook, come on, people! Pra você fazer o seu scrapbook, você precisa de papel cartão, no tamanho desejado. Normalmente, você sempre tem uma caixa na sua casa. No meu caso, o meu irmão e meu pai trabalham com artesanato, e eles fabricam esse tipo de material aqui. Eles fazem essas caixas. Então, eu tenho muitas dessas de vários tamanhos na minha casa, mas se você não tiver uma caixa de madeira, pode ser uma caixa de sapato, você só embala ela bonitinho, ou pinta da forma como você quiser. Você pode embalar uma caixa de sapato, uma caixa de bota. Quanto maior, melhor, porque aí o scrapbook vai ficar bem grande, vai ficar bem bonito. Então, essa aqui era a maior que eu tinha, foi essa que eu escolhi. E dentro, ela tá encapada, então você pode fazer isso com papel de presente, ou até com tinta, da forma como você desejar. Então, a gente vai precisar de uma caixa, no caso, o tamanho é a escolha de vocês, o papel cartão cortado do tamanho que caiba na caixa. A informática veio com força na nossa história, então eu peguei um teclado, que não funciona mais, as fotinhos que vão para o seu scrapbook. Você pode ou escanear as fotos e mandar revelar um tamanho padrão, e no meu caso, eu vou colocar as fotos originais. Espero que minha sogra não me mate. Vamos precisar também da dupla face para colar as fotos no papel cartão. O scrapbook, ele usa muito a sua criatividade, então você pode colar, desenhar o que você quiser no papel cartão, em volta da foto. Você pode colar botão, você pode colocar um pedacinho de renda em volta, colar como se fosse uma moldura. Eu comprei essas pedrinhas aqui, são tipo mini pérolazinhas, e aí eu vou colar em volta como se fosse um preguinho de pérola. Então, bora lá! Então, primeiro, a gente vai vir aqui no teclado e vai tirar as letras que eu vou usar. Aí eu vou pegar o papel cartão, Ficou assim. Agora vamos para as fotos. Eu vou deixar secando o papel cartão. Eu vou colar a primeira foto. Coloquei a dupla face atrás da foto, e aí eu vou colar a foto reta no centro do papel cartão. Colou a foto, e agora eu vou fazer isso com todos os papéis até acabar as fotos. Uma das maiores paixões da vida do Renato é o São Paulo, então não poderia faltar a foto dele com a roupa de São Paulo. E aí E aí E aí Agora o scrapbook já está pronto, as fotos já estão coladas. E aí eu vou colar as perolazinhas em volta das fotos, como se fossem umas tachinhas que estivessem pregando. Pronto, agora eu vou fazer isso em todas as folhas. Está pronto a minha caixa de recordações. Bom, eu escolhi uma cartinha para colocar de introdução na caixa. Eu vou colocar agora. Um presente para você. Não, eu já não tinha. É assim, não quer tinha para dar presente. Já pode abrir? Pode abrir. Pode tirar a tampa também. Pode fumar. Pode colocar. Pode abrir. Ai, meu Deus. Que lindo Nossa Não é Não é Não é Não é Não é Tu vai dar as minhas fadas? Uhum 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 Linde 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 Só vota Obrigada Que coisa difícil Vai dar mais um segundo Sério Tem Am Mas Puxa Vamos lá Linde 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 Obrigado.